Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui uma receita de arroz temperado com carne moída, que é maravilhoso. Sabe aquele tipo de receita que você não precisa de acompanhamento, não precisa de nada? Perfeito! Vamos lá, vamos começar? E eu vou começar então fazendo o arroz, tá? Você pode fazer já do jeito que você está acostumada, eu vou fazer aqui do meu jeito e se você quiser fazer igual, tá bom? Então, aqui ó, na panela eu já tenho um pouquinho de óleo, umas duas colheres de sopa de óleo, mais ou menos. E aí eu vou ligar, vou ligar o fogo e aqui eu vou colocar quatro dentes de alho. Eu só faço arroz com alho, tá? Eu sei que tem gente que gosta de colocar cebola ou só faz arroz com cebola, eu faço assim, só com alho. Ó pessoal, o alho já dourou e eu vou colocar aqui quatro medidas de arroz. E a medida que eu uso é de 200 ml, tá? Então eu estou usando quatro medidas de 200 ml de arroz. Vou colocar uma colher não muito cheia de sal. Espero o arroz refogar um pouco. Depois que o arroz já estiver bem refogadinho, aí eu vou colocar a água. Eu vou colocar água fervente, tá? Eu estou colocando aqui o dobro de água. Estou colocando oito medidas. Porque eu sei que o meu arroz é um pouquinho mais durinho. Mas se o seu arroz tiver mais papinha, aí você pode colocar um pouquinho menos de água também. Eu deixo aqui em fogo alto até ele começar a secar. Quando faltar um pouco, eu abafo. Ó, vocês já estão vendo que a água do arroz já está quase secando. Então eu baixei o fogo e aí eu coloco a tampa da panela e deixo o arroz terminar de secar assim. Para ele ficar um pouquinho mais molinho, tá? Reservo o arroz e aí nós vamos fazer a carne que vai ser todo o recheio dele. Pessoal, agora nós vamos fazer a carne que vai ser o molho do nosso arroz temperado aqui. Maravilhoso. E eu vou começar... Aqui eu já tenho um pouquinho de óleo dentro da panela. Eu vou colocar uma cebola média picadinha. Deixo ela dourar um pouco. Quando a cebola já tiver dada uma douradinha, aí eu vou colocar o alho. E aqui eu vou colocar cinco dentes de alho. Que a gente gosta bastante do sabor. Se você não gostar muito, coloca menos. Quando o alho e a cebola já estiver bem refogadinho, bem douradinho, aí nós vamos colocar a carne. E aqui eu vou colocar meio quilo de carne moída. E eu estou usando o patinho, tá? Enquanto a carne vai refogando, a gente pode ir colocando alguns temperos. Eu vou colocar sal. Um sachê desse temperinho aqui, ó. Que a gente evita usar, mas quando é pra fazer gordice a gente já usa. Porque fica muito, muito mais gostoso. Vou colocar um pouquinho de orégano. Uma pontinha, assim, de colher de chá de páprica picante. E aí a gente espera a carne refogar. Nossa, o cheiro já tá uma delícia. Começa a salivar. Tá aprendendo a cozinhar, amor? Enquanto a carne tá refogando, você pode ir dando uma mexida. Porque senão pode ficar aqueles pedaços maiores, sabe? De carne. Então, aí assim você vai soltando a carne enquanto ela refoga. Pessoal, a nossa carne já tá bem sequinha. Mostra aqui, amor, a carne. Pro pessoal, ó. Vocês estão vendo que ela já tá bem sequinha. E agora nós vamos colocar os outros ingredientes. Eu vou colocar só um pouquinho de azeitona. Tem gente que não gosta de colocar azeitona. Porque ela tem um sabor bem forte, ela pode roubar o sabor das outras coisas. Então, tem gente que não gosta. A gente gosta, então eu coloquei só um pouquinho. Só pra dar um saborzinho mesmo. Vou colocar uma lata de milho. Tá? Uma lata de milho verde. Aqui você pode ver se precisa de sal, já, né? E ir acertando o sal. Eu vou colocar uma colher de sopa de colorau. Pra dar mais cor, ficar bonito. E pra finalizar, eu vou colocar um pouquinho, pra ir finalizando, né? Eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Aqui eu tenho o coentro congelado. Vocês podem fazer isso com cheiro verde, né? Eu piquei todo o coentro e guardei. Pessoal, gente do céu, mas se vocês não gostarem de coentro, não coloca. Tem gente que ama, mas tem gente que não... Que detesta coentro, então... Sempre que eu vou cozinhar pra alguém diferente, assim, eu já até pergunto se gosta. Porque quem não gosta, não gosta mesmo. Aqui em casa a gente gosta. Eu acho que é o tempero mais forte que tem. E ele dá muito sabor, principalmente em carne, né? Aqui eu tenho um pouquinho de cebolinha. Cebolinha eu tinha cebolinha fresca. A nossa carne já tá bem temperada. Maravilhosa. E eu vou colocar um sachê de molho de tomate. Eu vou colocar aqui um meio copo de água, tá? Um 100ml de água. Porque eu realmente não quero esse molho muito ralo. Eu quero ele bem grosso mesmo. E em todo molho que eu faço, eu coloco um pouquinho de açúcar. Porque eu acho que o molho é muito ácido. Então, pra tirar um pouquinho da acidez do molho, Eu sempre coloco uma colher... Eu coloquei uma colherinha de chá aqui, tá? De açúcar. O molho fica mais gostoso, não fica tão ácido. A nossa carninha tá pronta. E agora vamos pro próximo passo. Eu já dei uma boa mexidona aqui no arroz, olha. Sempre quando eu faço arroz, né? Até no dia a dia, assim, é sempre bom demorar um pouquinho mais pra comer o arroz, né? Depois de fazer. Porque daí ele fica bem, bem soltinho. Vocês estão vendo? Eu dei uma boa mexida nele aqui. Então, ele já tá um pouco mais solto. E nós vamos colocar a nossa carne agora. E eu só vou despejar tudo isso aqui. Gente, essa receita rende bastante. E é boa, viu? Hum! Agora a gente começa a mexer, né? Começa a misturar todo o recheio aqui com o arroz da panela. Nossa, eu amo arroz temperado desde criança. Rende muito. É panelada de arroz. Mas o bom é que você não precisa se preocupar com mais nada, viu? Pessoal, se vocês quiserem servir assim, já tá maravilhoso. Espera só esse molho absorver um pouco no arroz. Pra servir, já fica maravilhoso. Mas você também pode colocar em uma travessa com queijo e levar pro forno, que é isso que eu vou fazer. Então, enquanto eu tava mexendo aqui, eu já coloquei o meu forno pra aquecer um pouco. Vou colocar em uma travessa e vou levar pro forno. Porque tudo que vai queijo consegue ficar ainda melhor, né? Agora eu vou transferir, né? Todo esse arroz aqui pra travessa. Deu bastante arroz. Se sua família for pequena, então nem faz muito, tá? Essa travessa tem quanto? É 35? 35 por 25 e 7 de altura. Ó, 35, 25 e 7 de altura. Então você sabe mais ou menos o tanto de arroz que vai render. E agora, minha filha, se joga no queijo. Nós compramos uma bandejinha e aqui tem 270 gramas de queijo. 278 pra ser mais exato, mas se for um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. 250 gramas de queijo é o suficiente pra cobrir essa travessa. Sobrou até um churinho aqui pra comer com porra. E como tudo aqui tá pronto, então a travessa vai pro forno só pro queijo dar aquela dourada bonita, né? Aquela gratinada. Então por volta de 10, 15 minutinhos. Já tá pronto. Eu deixei 10 minutos mesmo no forno, na potência alta, sabe? 225 graus, bem rapidinho. Só pra esse queijo dourar e derreter mesmo. E tá com cheiro maravilhoso. Olha isso. Olha isso. Jesus. Eu não gosto de azeitona. Você não gosta de azeitona? Não. A mamãe não colocou, não. De faz de conta. Agora é só comer e se divertir. Olha o queijo. Jesus. Essa é uma das receitas que eu mais gosto. Quando eu falo que não precisa de mais nada, você vai sentir que não precisa de mais nada mesmo. Não precisa. Tá com vontade, amor? Eu. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Façam aí, vocês vão se divertir e todo mundo vai amar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra sempre receber novas notificações de vídeo, comenta aí o que você achou da receita e compartilha, compartilha com todo mundo e me segue também nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.